Família, vamos se unir para bater a maior meta do canal até o fim deste ano. É simples, basta clicar no botão vermelho de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Deixar o seu like para ajudar na divulgação dos vídeos. Conto com o apoio de todos vocês para juntos conseguirmos a meta de 100 mil inscritos até o fim deste ano. Top esse desafio junto comigo? Então vamos nessa! Filho. Oi papai. Que horas são agora? Eu acho que deve ser umas 8 horas da manhã. Nossa, 8 e meia, 9 horas, aquele palhaço ia passar informações sobre o portal lá. Tem que esperar, filho. Tá bom papai, você quer que eu vou junto? Não, 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 é melhor você ficar aí. É muito perigo aquele cara perto de vocês. É verdade papai. Vou lá falar com o Cisco, tá? Tá bom. Será que o Cisco chegou? Tomara que sim. Menino Flash. Oi Nevesco. O que tá acontecendo? Ah, é o palhaço It lá. Eu tô precisando de informações dele e... Ele, você sabe né, ele gosta de crianças, de matar crianças. Então eu tenho que tomar muito cuidado dele perto dos nossos filhos. Pelo amor de Deus, toma muito cuidado hein, eu não quero ele perto dos nossos filhos. Tá bom, tá bom, pode deixar. Eu vou fazer o máximo, eu preciso das informações. Tá bom, você precisa das informações, mas a gente precisa dos nossos filhos. Tá, tá, pode ficar cegado. Tá bom, espero. Você viu o Cisco por aqui? Sim, ele tá aí dentro. Tá bom, obrigado. Cisco. Cisco, aconteceu uma coisa muito incrível, cara. O que é, menino Flash? Eu achei aquele palhaço, certo? Eu achei o verdadeiro palhaço e coloquei ele pra trabalhar pra gente. Só não sei se ele vai cumprir com as obrigações dele. Caramba, isso é muito perigoso. E uma coisa, a primeira coisa que eu pedi pra ele foi pra ele saber informações sobre aquele portal que se abriu, sabe? Então eu pedi pra ele saber informações sobre aquilo lá. E vamos ver se ele traz informações certas, né? Aí a gente começa a pedir mais informações pra ele. Só que o problema é que ele gosta de matar crianças, né? E eu tenho duas... Ai, caramba, eu falei muito mal. Verdade. Que isso, papai? Nada, filha, não. Tá tudo sob controle. Ah, tá bom. Ah, tem que falar mais baixo. Mas ele já trouxe informações sobre o portal? Não, eu tô esperando ele me ligar. Ele vai ligar hoje pra... Pra ver o que ele conseguiu lá. Ele falou que ia ligar entre as nove horas, oito e meia. Agora são oito e vinte e cinco horas. Já já acho que ele liga. Aham. Ai, mas eu vou já ficar pronto lá, tá bom? Qualquer coisa, a hora que ele ligar e depois se for falar com ele, eu te passo as informações. Eu me passo, ok? Tá bom, então. Vamos lá, né? Vamos ver, esperar esse cara me ligar. Já são... Já passou das oito e meia, a gente já liga. Vou ficar pronto aqui. Alô? Alô, menino flash. Olha a suíte, onde você tá? Estou naquela antiga avenida. Ok. Na qual a gente se encontrou. Tô a caminho. Cadê ele? Cadê ele? Será que esse cara tá mentindo pra mim? Será? Cadê esse palhaço? Ah, bom. Onde você tava? Estava vindo de lá de trás. Ah, tá bom. Ok. Passa as informações sobre. Bom, eu soube que o portal ainda está aberto. Ainda está aberto? Ninguém fechou? Não tem como fechar. Por quê? Como assim não tem como? É muito grande o portal. Mas tem que... E já faz três dias. E o portal está aberto. E tem novos velocistas andando na cidade. Eles estão espalhados pela cidade. E soube que só tem um... Só tem um velocista que é do bem. Como assim? Quantos já vieram? Bom... Pelo que eu rodei na cidade, eu descobri uns dez. Caraca, dez? Apenas um é do bem? Apenas um? Ah, e você já sabe o que tá pra enfrentar, né? Você agora faz parte. Palhaço, It. Você vai ajudar a gente a enfrentar esse povo. Eu sou apenas um informante. Foi apenas o acordo. E foi disso o acordo. Não, 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 não. Você é um informante. Porém, se a gente precisar de você, você vai ajudar. Com informações, isso, é claro. Não. Na batalha também. Temos algumas coisinhas pra você, palhaço. Tipo o quê? Nada. É isso em breve. Não vamos dar spoiler pra você não ficar iludido. Tá bom, então. Mas essas informações estão muito fracas. Preciso de mais informações sobre esses velocistas. Quem são eles? Quantos quilômetros por hora eles conseguem? Qual é mais forte? Qual é mais fraco? Preciso de mais informações. Por enquanto eu só sei isso. Não. Você sabe mais que eu sei. Vai, fala. Na hora de mentir. Caramba, menino flecha. Isso me complica. Vai, logo. Fala tudo o que você sabe. Ah, tá bom. Então é sim. Você vai começar a mentir pra mim. Não estou mentindo. Então como você sabe mais informações que iria me enrolar? Porque... Vou falar. Não teve só dez velocistas. Surgiram bem mais velocistas. Só que... Vem aqui. Senão alguém pode ver. Rápido! Estou indo. Vem aqui embaixo pra sair. Fala. Quantos mais? Pelo que eu contei, foram mais de trinta velocistas negros. Hã? Como assim? São velocistas escuros, sombrios. Muitos rápidos. Muitos rápidos. Bem mais rápidos que você. O Zoom. Só que agora o Zoom já morreu. São bem mais rápidos que vocês. Então, você tem alguma sugestão pra como a gente ganhar desses caras? Pum. O certo é vocês ficarem apenas escondidos. E esperar o Flash voltar. E se ele voltar? Se ele não voltar, vocês estão perdidos. Por que perdidos? O que o Flash tem de tão importante? Porque o Flash, com a luta, ele ficou bem mais rápido. Ele atingiu uma velocidade maior que a do chefe dos velocistas. Mas ele tá vivo? Ai, caramba. Ele está muito ferido. Você viu ele? Eu vi. Então é o seguinte. Você vai atrás dele mais uma vez e vai mandar ele vir pra cá. Vai mandar. Você vai trazer ele junto aqui. E a gente vai se encontrar mais uma vez, ok? Ok, menino Flash. Então tá bom. Espero que você não me decepcione. Vai lá e traz o Flash. A gente precisa dele. Ok? Vou te deixar. Porque agora você sabe, né? Que se esses velocistas sombrios encontrar você, você tá morto. Então você precisa da gente e a gente precisa de você. Vai ser uma missão difícil, menino Flash. Nenhuma missão com nós é fácil. Então vai lá e não me decepcione. Traz as coisas certas, palhaço It. Vamos lá, né? Agora preciso passar pro Cisco essas informações. Só que me faltava velocistas sombrios. Tá me zoando, né? Tá me zoando. Velocistas sombrios. Mais de 30 já descobertos. Cisco. Cisco, Cisco, Cisco. A gente tá ferrado, cara. Por que Flash? Palhaço It. Não sei se a informação é correta, mas se for. Mais de 30 velocistas sombrios foram encontrados com esse portal. Apenas um é do bem. Como assim? E caso esse aqui é o do bem. Esse aqui que você descobriu deve ser o do bem. Porque o resto é tudo sombrio. Caramba. Então a gente precisa achar esse cara. E eu falei pro palhaço It trazer o Flash de volta. Será que ele vai conseguir, cara? Vai ser uma missão super difícil, velho. Sim. Mas ele falou que depois da batalha, o Flash ficou bem mais rápido. Ué, como? Não sei. Ele falou que ele ficou bem mais rápido, até mais rápido do que o chefão dos velocistas. Caramba. Isso é muito bom. Mas o problema é que ele falou que esses velocistas sombrios são muito rápidos. E são mais de 30, Cisco. E o portal continua aberto. O portal não tá se fechando. Não tem como fechar ele. Mas precisa de um jeito pra fechar esse portal. Senão vai vir mais velocistas negros. Ah, então eu não sei. A gente precisa de um plano. Eu vou tentar deitar lá pra pensar, tá bom? Tá bom. Vai lá. Ai, caramba.